Silvia Nazaré Cardoso da Silva, pelo menos este foi o nome passado por ela aos policiais, foi trazida aqui para a Delegacia de Repressão a Estelionato e outras fraudes, depois de ser presa em flagrante, saindo de uma agência bancária na Avenida Garibaldi. Ela tinha acabado de abrir uma conta corrente usando documentos falsos. Na bolsa da acusada, os agentes encontraram cheques, cartões de crédito, contra-cheques e até cartas de pensionistas da Marinha e do Exército. Tudo falso. Silvia utilizava nomes nos golpes como Jussara, Zélia, Edileuza e Delma. A polícia encontrou com ela também anotações com dados de outras vítimas, que seriam usados em novos golpes. Em depoimento, ela informou que os dados e os documentos falsos eram fornecidos por um casal de Belém do Pará, cidade de origem dela. A polícia acredita que Silvia vinha agindo há pelo menos sete anos. Nesse período, além da Bahia, ela teria aplicado golpes em mais cinco estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Vinícius Cunha, para o Cidade Alerta. Disse...